Olha pessoal, a polícia de Prudente faz buscas para encontrar o homem que atirou e matou um jovem de 22 anos ontem à noite na zona leste da cidade. Rubens Nakato está na delegacia participativa e ao vivo tem as informações para a gente. Explique em detalhes, Nakato, como é que foi esse crime. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, segundo informações da polícia, foi chamada para atender uma ocorrência na zona leste, no Jardim Santa Mônica, aqui em Presidente Prudente. Uma ocorrência de uma discussão, uma briga, que provavelmente havia uma vítima. Quando os policiais chegaram no local dos fatos, encontraram este homem de 22 anos caído no quintal de casa com um tiro no peito. Um ferimento causado por um disparo de arma de fogo. Uma testemunha que ainda conversou com os policiais que disse ter ouvido uma discussão e posteriormente o tiro. Depois o resgate foi chamado e quando a equipe médica chegou ao local, o médico já constatou ali que este homem estava morto, viu, Casa Grande? Agora, olha só, se tratava de Murilo Henrique, nascimento de 22 anos, ele já tinha passagens por tráfico, furto e também por roubo, viu? Já estava envolvido aí com o crime, né? E olha só, ainda segundo a Polícia Civil, este já é o quinto homicídio registrado aqui em Presidente Prudente. Claro, a polícia abriu inquérito, está investigando esse caso, né? E tentando aí achar aí alguém que possa ter cometido esse crime, né? Ter atirado contra esse rapaz aí de 22 anos, Casa Grande. É, o detalhe é o seguinte, por mais que seja um acerto de contas, né, Nakato, algo que tudo indica pode ser, as pessoas ficam com a sensação de insegurança muito grande, né? Porque muitas vezes ali um vizinho que pode não ter nada a ver com a história numa dessas pode ser atingido por uma bala perdida, por exemplo, ou numa dessas esse rapaz poderia, caso realmente se confirme aí que seja um acerto de contas, ele poderia reagir, então tem uma troca de tiros. Por isso que a gente acaba trazendo informações como essa aqui no nosso SBT Interior. Obrigado pela participação ao vivo em Presidente Prudente.